Salve Tropinha! Família, tamo junto! Vídeozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal! Boa tarde, bela bruxa! Pode me emprestar a sua vara de condão por um minutinho? Está brincando? Vai bora daqui, eu transformo você em lagartis! Quem tá no toque é ele! Titi Nescal! Titi Nescal! Titi Nescal! Titi Nescal! Vou mostrar pra ele um pouquinho de magia dele! Voodoo é pra Japu Voodoo é pra Japu Vudu come um pu Vudu é praia pu Vudu é praia pu Quem tá no toque é ele Titi Nescau Titi Nescau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho